A internet é o futuro. A internet vai afetar a tudo e tudo e tudo o que a gente passa vai acabar por passar por a internet. A indústria não pode existir sem internet e a sociedade já não pode existir sem internet. A internet tornou-se uma parte absolutamente integrante de tudo o que nós somos e tudo o que nós vamos ser. E nós somos a próxima geração que nasceu com a internet e com a ideia que não existem fronteiras no mundo. Não existem regras que dizem o que é que nós podemos dizer, o que é que nós podemos desenhar, o que é que nós podemos jogar, o que é que nós podemos fotografar, o que é que nós podemos ver e deixar de ver. O mundo passou a ser aberto para nós. Com a internet, nós conseguimos ver as revoluções no Egito e eles lá conseguem pedir ajuda à comunidade internacional. Sem a internet continuaria a haver lá ditadura e continuaria a haver lá abortos e continua a haver. Mas com a ajuda da internet essa informação vem cá para fora e nós sabemos e nós vemos e nós conseguimos ver tudo. E isso é exatamente o que assusta o sistema em que nós estamos. O sistema em que nós estamos está baseado na ideia em que as pessoas não sabem o que é que se passa. Não sabem do outro lado do mundo o que está a acontecer, que erras em nosso nome e que as pessoas estão a ser mandadas para a morte. E que tanta coisa terrível está a acontecer. A internet permite-me dizer isso e permite-me dizer não. O que é que acontece se nos retirarem essa oportunidade? Nós passamos a viver na nossa caixinha com os olhos fechados e não percebemos o que é que se passa no mundo. Nós temos que proteger a nossa possibilidade de ver tudo. E nós temos que proteger a nossa possibilidade de usar isto e de usar a partilha e de usar a transmissão da informação e não ter medo que essa informação seja censurada ou usada para outros ideais, para usarem essa informação, para lucrarem de nós. É importante que a internet continue aberta. É importante que a internet... Usem a vossa possibilidade de partilha enquanto ainda há bem. Façam esta mensagem aos vossos amigos, porque se vocês não usam a internet, um dia ele nos abre. Se vocês não usam a internet, qualquer coisa que vocês façam acaba por usar a internet. A internet corre os telefones, a internet corre o YouTube, o Twitter, todas essas tecnologias novas e todas as tecnologias velhas vão passar pela internet. É o vitor da tecnologia. Vão a voltar a dar. Se eles controlarem a internet, eles controlam o fogo. Eles controlam tudo aquilo que nós podemos dizer, nós podemos ver. Tudo isso. E se nós não sabemos nada, nós não podemos resistir. Nem há censura, nem há o nosso controle, nem há subida de preços. Como é que nós podemos resistir à subida de preços se nós não sabemos? Se nós não sabemos o que é que as coisas valem. Se nós não sabemos como é que as coisas funcionam. Se nós não sabemos como é que nós podemos olhar para as coisas e dizer não, isto está mal, isto tem que ser mudado. A internet é a única forma, é a única forma de unir pessoas de todo o mundo, individuais, juntos, numa única singularidade. Se eles controlarem a internet, eles controlam o nós todos. Alguém tem alguma dúvida de ter apoio?